Oi, eu tô aqui criando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui meus amigos para mais um vídeozinho aqui do Legends of Runeterra e é o seguinte pessoal, esse aqui é um vídeo extra na semana, tá bom? Vocês estão ligados que nesse período de quarentena eu estou me esforçando para publicar vídeos adicionais e como vocês estavam me pedindo muito para trazer alguma coisinha de Runeterra para o canal estamos aqui então com mais um vídeozinho do Runeterra, tá bom? É o seguinte, qual que é o nosso objetivo no vídeo de hoje? O objetivo no vídeo de hoje é nós nos atualizarmos em relação ao metagame, tá bom? A gente trouxe vários gameplays aqui no canal de alguns decks que não estão mais tão atualizados assim porque o meta, vocês sabem como é que ele funciona, ele está sempre mudando, decks vêm, decks vão e eu resolvi trazer um vídeo para vocês então mostrando os 5 melhores decks do formato no momento da onde nós estamos tirando esses dados, tá? Nós estamos tirando esses dados do Mobalytics esses dados foram disponibilizados pelo Mobalytics e foram publicados no swimstream.com eu vou deixar todas as fontes e referências na descrição desse vídeo, tá? Tem inclusive um canal no YouTube muito bom em que você vai poder encontrar os gameplays desses decks, né? O próprio canal do Swim, inclusive então estará tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? O fato é, todos esses decks que estão aqui na verdade todos os 5 que eu vou mostrar para vocês e também os outros 2 que eu tenho aqui que eu não vou mostrar, mas enfim vou deixar todas as listas na descrição para vocês são decks que se você montar hoje você vai estar jogando com um deck Tier 1 no formato o Tier 1 é aquela estratégia não é aquela estratégia na verdade é aquele deck que está tendo um percentual de vitórias muito alto e que é considerado um deck competitivo então se você quiser participar de um torneio ou quiser aí subir na ranqueada do jogo essas são as melhores pedidas, tá bom? É claro que você não pode levar apenas em consideração a porcentagem de vitórias, né? Afinal de contas é um jogo é legal que você jogue com um deck que você se diverte uma estratégia que você curte e tal então a gente vai apresentar decks diferentes vai ter combo, vai ter mid range, vai ter agro tem até um control também que não está entre os 5 com mais porcentagem de vitórias mas eu vou abrir também aqui para vocês verem porque às vezes você gosta de jogar de control então é uma opção também com a Corina, tá bom? Então é isso sem mais enrolações vamos ao que interessa eu vou começar pelo 5º lugar que é o Banner na verdade não é o 5º lugar o Bannerman é o 4º lugar eu vou começar pelo 5º lugar que é o Draven Spiders nós já trouxemos gameplay com um deck de Spiders aqui no canal o deck da Elise é um deck muito forte é um deck bem agressivo eu estou olhando para cá porque o meu monitor está aqui mas no vídeo vai parecer que eu estou olhando para o nada mas enfim prestem atenção nas cartas não em mim então o deck de aranhas é um deck tribal bastante forte eu trouxe gameplay com ele já e esse aqui vai usar muitas das cartas que a gente já via naquela época o Crawling Sensation por exemplo que se um aliado morreu você coloca duas aranhas tem a Pre-Show's Pet também o Arachnoid Horror nós temos aqui o que mais tinha naquele deck também nós temos a Elise obviamente três cópias dela o coração do deck House Spider também é uma boa carta de custo 2 o Frenzy Skitter nós tínhamos também e eu acho que nós tínhamos a mais pesada aqui o Broad Awakening essas são todas as cartas que a gente já tinha naquele deck então se você já tem aquele deck montar esse aqui acaba sendo um processo bastante tranquilo afinal de contas além da Elise você só vai precisar de três cópias do Draven o resto são cartinhas mais tranquilas de encontrar então o Draven vai adicionar uma pegada um pouquinho diferente para esse deck porque você coloca uma outra ameaça qual que é o problema do deck de aranhas? você baixa a Elise e o oponente mata sempre ele vai ver que você está jogando com o deck de aranhas ele vai guardar a remoção para a Elise porque ele sabe que ela é a cor do deck quando você coloca um outro campeão que on the spot é um problema tipo o Draven se você deixar ele no campo ele vai fazendo o jogo dele e eventualmente ele ultrapassa ele te atropela então você precisa gastar uma remoção nele também então você pode talvez usar a Elise como isca e depois o Draven fica em campo e cresce bastante então eu acho um deck bastante interessante tá bom? e é claro que você vai usar aqui principalmente essas duas cartas que são tipo os finishers do deck o Broad Awakening e o Decisive Maneuver Maneuver não sei porque você consegue stunar o inimigo e dar mais 2 mais 0 para todos os seus aliados e como você tem uma board gigantesca você cresce muito eu acho ele inclusive até às vezes superior que o Broad Awakening porque às vezes essas Spiders que você cria elas vão entrar mortas porque você não tem slot no campo para elas então enfim é uma pegada interessante eu gosto bastante desse deck aqui tá bom? vamos para o nosso quarto colocado agora sim o Bannerman Bannerman Midrange o que significa Midrange primeiro de tudo quem vem de outros card games do Magic já está ligado no que significa o Midrange é aquele deck que contra agro é control e contra control é agro ele não é nenhum ótimo agro nenhum ótimo control mas ele é um deck versátil ele geralmente funciona na curva média não é nem aquele deck com 1 milhão de drop 1 e 2 mas também não é aquele deck que só joga mágicas pesadas e segura o jogo ele faz os dois ao mesmo tempo tá bom? na verdade ele não faz os dois ao mesmo tempo ele faz um ou outro dependendo da match ou da situação do jogo então nós teremos aqui algumas cartinhas de custo baixo o Fleet Feather Tracker por exemplo o Bright Steel Protector é uma ótima carta pra representar o Midrange porque ele tem um corpo ok 2-3-2 e ele protege um outro aliado seu então você cria uma troca positiva pra você Purify é como se fosse uma remoção meio que um combat trick uma carta bacana temos aqui o Single Combat que esse é uma remoção isso aqui dá mais um mais um pros outros aliados no suporte a Fiora é uma carta que ela tá em todo lugar essa carta é muito forte mesmo muito forte mesmo ela e a Karma são cartas que tão jogando demais a gente já fez vídeo com ela também o Lauren Protige não é uma carta tão forte assim mas o Challenger dele pode acabar pegando um campeão do oponente pode pegar alguma cartinha que incomoda um pouco mais ele tem um corpo interessante 2-4 Prismatic Barrier basicamente vai proteger alguma coisa sua o Vain World Surgeon ele vai criar o For Demacia que é aquela carta que dá mais 3 mais 3 pra todo mundo né tipo um ultrapassar é a carta do Magic que faz isso não sei eu não lembro o nome da carta agora enfim Deny vai ser meio que um counter o Spout vai crescer e proteger um aliado e o Garen é tipo uma carta super midrange porque ele tem um corpo insano 5 mana 5-5 com regeneração então no final do turno o dano dele volta né se ele tá 5-1 ele volta a ficar 5-5 e ele vai dar level up quando ele bateu duas vezes ele fica 6-6 e você vai ter o o o rally né que é pra poder atacar até no turno do oponente digamos assim todo turno você tem aquela o totem de combate ali que eu esqueci o nome e é mais ou menos isso aí tá tem umas cartas mais pesadas aqui também então é uma opção pra quem gosta de decks midrange beleza você também vai usar aqui 6 campeões vamos então para o terceiro colocado que é o elusive otq que é no caso o one turn kill o que você quer fazer com esse deck é roxar os seus oponentes com um zed ou com um relentless pursuit super buffado tá ligado o zed é aquela carta que vai criar uma living shadow com os status dela né então você pode crescer ela e criar um living shadow maior e tal você também pode tentar flipar ela e aí o living shadow já vai entrar maior você pode crescer ele roxar e bater com ele ou você pode fazer a mesma coisa com o solitary monk ou com o relentless pursuit o relentless pursuit na verdade não é uma criatura né você vai usar ele pra ganhar o combate e poder fazer isso meio que de surpresa o solitary monk o ponto positivo de você roxar com ele é que ele já tem naturalmente o elusivo né então você pode baixar ele e voltar todos os outros aliados pra sua mão e aí bater com ele e tal e aí tem alguns aliados que entram e por exemplo crescem os seus bichos então você baixa o green glade duo nos primeiros turnos do jogo aí depois você baixa o solitary monk volta o green glade pra sua mão baixa de novo dá mais um mais zero na verdade ao contrário quando você summona ele você quando você summona um aliado você dá mais um mais zero pra ele então você baixa o solitary monk volta o green glade duo pra sua mão aí você baixa o green glade duo e baixa as outras cartas que foram voltadas pra sua mão com o solitary monk como um shadow assassin como uma própria fiora talvez não sei e você tem algumas cartinhas que criam coisas menores tipo o navores blade scout por exemplo ele já entra levinho você pode tipo dar mais um mais um pro aliado então tem cara tipo é um deck tão versátil e é um combo no final das contas eu tô tentando explicar aqui uma linha mas é uma das diversas formas que você pode fazer esse combo funcionar tá bom então é mais ou menos isso aí é um deck muito bacana ele é um pouquinho mais complicado de jogar que os outros dois tá o próprio swim stream ele coloca lá o nível de dificuldade de jogar com o deck o driven spiders e o bannerman eles estão sendo considerados decks fáceis de jogar né até porque o primeiro é um deck bem agro esse é um deck mid range esse aqui ele não é exatamente um combo do tipo você vai combar infinito ou qualquer coisa do gênero mas ele tem várias mini interações que fazem esse deck ser um pouquinho mais complicado de jogar mas nada impossível também é só você jogar um pouco e conhecer a lista tá bom temos aqui o segundo lugar que é o reimer karma que eu não sei se eu já publiquei vídeos no canal ou não eu acho que eu até posso abrir rapidinho aqui pra vocês porque nós teremos então esses campeões nós teremos três cópias do reimer ginger e duas cópias da karma deixa eu ver se eu já cheguei eu acho que eu não publiquei ainda mano eu posso publicar um vídeo sobre isso hein se vocês quiserem a gente pode publicar um vídeo jogando com esse deck aqui porque é um deck bem divertido mano bem divertido mesmo eu vou procurar aqui por rune terra e vamos ver quais foram os últimos vídeos que eu trouxe aqui pro canal de rune terra a gente trouxe o deck do lucien do erakim que é um deck de sacrifício a gente trouxe o israel burn que é um pode ser um baita deck eu adoro ele e a gente teve o no champion elusive que foi bem também vocês gostaram brawl control enfim por aí assim vai né a karma quando você chega nas 10 manas ela vai dar level up e quando ela dá level up sempre que você conjura uma mágica você conjura ela de novo com os mesmos alvos então o que você quer fazer é baixar ela flipada e começar a jogar mágicas pra queimar o oponente o hammer ginger você sempre que conjura uma mágica você vai criar uma freedom turret que tem o custo igual a da mágica e ela vai custar 0 nesse turno então se você fez uma uma mágica de custo por exemplo aqui você fez uma mágica de custo 4 você pode criar isso aqui na verdade você tem uma opção só pra cada custo pelo jeito né então se você criou uma mágica de custo 4 faz isso uma mágica de custo 5 faz isso e assim por diante só que vai custar 0 então é muito bom muito bom mesmo se você conseguir baixar o hammer ginger ou a karma e proteger eles você tá no jogo bem no jogo mesmo e é mais ou menos isso aí beleza ele é considerado um deck médio no nível de dificuldade também e a sugestão que o próprio site dá é justamente isso que eu falei que você é bom esperar você baixar o hammer ginger ou a karma flipados ok ou pelo menos baixe eles de forma que você tem como proteger como é que você vai proteger removendo coisas do oponente você vai proteger criando algum counter relatório talvez com flash of brilliance você pode mas a gente tem aqui de carta de suporte deny acho que é a melhor forma de proteger porque você pode basicamente parar qualquer coisa que mata eles tá ligado pode dar o barrier life steal pra ganhar vida e esse tipo de coisa então você pode dar recall nele mesmo se você quiser então é um deck muito muito bacana tá bom e o último deck aqui na verdade esse aqui é o deck que está com a maior porcentagem de vitórias esse é um deck que é considerado difícil de jogar e ele é um deck combo tá bom você basicamente tem um combo infinito com o rumage ok então rumage é aquela carta que você descarta você compra duas mas se você tiver exatamente outra carta na mão você descarta e compra uma então se você tiver uma karma com 10 de mana no caso uma karma flipada você consegue combar com o rumage beleza e é claro que você não precisa só fazer isso como a gente já viu no israel burn você tem essa interação do próprio israel que você vai atacar com ele você vai causar dano porque ele tem o elusivo só ele sozinho já tem o elusivo ele já te dá mystic shot se você deu alvo em 8 coisas ou mais você flipa ele já fica um 2-4 com o elusivo que vai pingar vai dar um choque digamos assim cada mágica que você conjurar então isso aqui é muito bom porque você tem várias mágicas levinhas tá ligado então se você consegue flipar ele é muito bom além do que você tem tipo sei lá o mystic shot já deu 2 de dano já coloca o marcador aqui o get excited mesma coisa e você tem algumas por exemplo isso aqui é muito bom muito bom o que acontece o champ wamp entra em campo você pega dois mushrooms pra sua mão beleza você pode tanto plantar eles no deck do oponente como você pode descartar por um mês de comprar duas novas cartas certo então você usa essas cartas que você plantou que você pegou com o champ wamp pra descartá-las então é um deck muito forte bem resiliente mesmo tem algumas cartas de suporte aqui como a gente mostrou pra vocês isso aqui também é muito bom e cara enfim deck muito bacana mesmo vocês encontram o conteúdo dele aí no youtube e eu posso fazer vídeo jogando com todos esses decks aí beleza inclusive eu vou fazer uma parada aqui que eu já raramente faço eu vou colocar uma votação aqui no canto em cima no izinho com algumas opções de decks pra vocês decidirem qual deles vocês querem que eu jogue aí eu posso fazer um vídeo jogando com ele beleza qual deck vocês se interessam mais tá e o nosso deck bônus aqui como faltou um control no top 5 e esse meta tá atualizado pra abril de 2020 tá pessoal esses dados são do dia 20 de abril de 2020 então é bem fresquinho aí temos o corina control que assim esse deck ele não tá ganhando tanto assim quanto esses outros que eu mostrei mas é o que eu falei não dá pra você pensar só no na porcentagem de vitórias você tem que se divertir jogando então a Elise aqui ela não funciona mais tanto assim como uma carta de deck de aranhas porque você não tem mais aquela porrada de drop 1 e 2 cheio de aranhas é mais a pegada de remoção de drenar pra criar as aranhas você tem umas cartas de suporte aqui o control no Runeterra ele funciona diferente do que o control no Magic o control no Magic são cartas completamente reativas até você ter uma carta completamente proativa que vai te ganhar o jogo então você anula destrói descarta volta pra mão mata faz tudo sem fazer baixa um bichão e ganha no Magic é mais ou menos isso o bichão pode ser um encantamento insano pode ser um planswalker pode ser qualquer coisa mas no Runeterra as coisas funcionam um pouquinho diferentes você não pode ficar até o turno 4 sem fazer nada por exemplo então você tem que ter essas cartinhas mais leves cartinhas de suporte o control ele é muito mais próximo do que é o mid range no Magic por exemplo certo então você que veio do Magic esse aqui é um deck control pro Runeterra o Vengeance por exemplo é uma carta super control o Progress Day também que é tipo é aquela carta que enche a sua mão reduz custo permite que você faça o Ledros faça a própria Corina então é uma carta é um deck muito bacana tá bom o Runation também é bem engraçado então é isso aí tá bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado do videozinho de hoje é o que eu sempre digo esse é um vídeo extra na semana então se vocês gostaram deixem o like se inscrevam no canal e é isso aí em breve teremos algumas coisas bem especiais de Runeterra aqui no canal que eu não posso falar ainda o que é mas cara só digo pra vocês aguardarem porque tem muita coisa bacana vindo por aí belezinha meus amigos eu acho que é isso muito obrigado por terem assistido eu vou ficando por aqui um grande abraço e falou oi 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 oi